Eu acho que a mulher hoje, ela está se destacando, ela realmente está mostrando que ela é competente, que ela está fazendo toda a diferença em todos os tipos de lavoura. No café, principalmente, a gente vê aí as mulheres brilhando, né, com cafés maravilhosos. A part-trade realmente hoje está fazendo o papel dela, está ajudando muito a mulher no empoderamento das mulheres, né, e mostrando que a gente realmente está aqui para ficar, que a gente realmente está fazendo a diferença. E hoje, aqui na minha propriedade, eu sou a produtora e sou a proprietária da fazenda e tenho meu cartão de produtora rural. Minha visão de cafeicultora e produtora de cafés é que a gente consiga mostrar para que todas as mulheres se sintam acolhidas. Muito que lutar ainda para fazer isso, e eu acho que é isso que o Comércio Justo faz na cabeça da gente. Ele muda a nossa cabeça, ele nos ensina como viver e a gente quer passar cada vez mais para outras mulheres que não conhecem. A Liliane, de 10 anos atrás, era uma pessoa fraca, depressiva, que não pensava em viver. Hoje, eu sou uma Liliane, se fosse para falar de mim, falasse, ah, Liliane, lá do Sertãozinho, produtora rural. Muito que lutar ainda para fazer isso, e eu acho que é isso que o Comércio Justo faz na cabeça da gente. Ele muda a nossa cabeça, ele nos ensina como viver e a gente quer passar cada vez mais para outras mulheres que não conhecem. O Comércio Justo faz na cabeça da gente.